Park Trail é a mais nova coleção da Adidas com Ivy Park, marca comandada pela Beyoncé e berço de muita coisa legal. Hoje a gente vai ver o que eles aprontaram dessa vez e eu já adianto que tem DNA de clássico por aí, Juju. Bora. Bora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do SnickersBR. Pra quem ainda não nos conhece, prazerza, meu nome é Gerson. Meu é Felipe. E pelo menos duas oportunidades nos últimos seis meses aí, a gente falou sobre tênis que o Brian usou em quadra, na época que ele era assinado aí com a Adidas, né? E um desses modelos, o Top 10 2000, foi usado como base pra um dos tênis da coleção Park Trail, da Ivy Park, que o Felipe já falou um pouco de segundos atrás. E ele é um dos que tá escondido aqui nessas caixas, então vamos abrir todas elas e revelar esse segredo. Bora. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Solid power moves is what I'm giving, they love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads, go swim within the deep lows, 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 lows. What told the future? Who knows, I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared, loved, and respected, using words as a weapon. Chest and she, chest and she. Hurry up quick, I'll have a face coming soon. Sit up straight, when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her room. Hurry up quick, I'll have a face coming soon. Sit up straight, when she enters the room. De volta, então como a gente avisou lá no comecinho, a principal novidade dessa primeira coleção da Adidas com a Ivy Park pra 2023 tem o DNA de um clássico e uma história bem conectada com o basquete. Apesar disso, o nome da coleção entrega as suas principais inspirações, né? As trilhas. Por isso que é o Park Trail, né? Mas o Park de Ivy Park, não o Park Nacional. Enfim. Parkes nacionais também fazem parte das inspirações, e todo o ambiente natural e outdoor que tem dominado o mundo da moda e dos tênis nos últimos anos. Gorp core, né, Gigi? É esse aí. Essas referências ficam claras na paleta de cores escolhidas para as roupas e tênis apresentados, com muito camuflado verde de diferentes tons e um forte contraste com laranja que acaba lembrando os tradicionais jaquetas MA1. Aquelas jaquetas militares. Bonita, né? Bonita. E, Gigi, segundo a própria Adidas, a coleção é composta por... Vamos lá. 56 itens de vestuários, 12 acessórios e calçados que estão aqui. Além do Top 10 2000, a gente tem aqui o Nightjogger, uma versão um pouco diferente do que a gente já está acostumado, e o Traboost Web, que está aqui no meio à frente com esse camuflado e a travinha dos cadastros, né? Sim. O Top 10 2000, aí tem uma grande alteração no cabedal dele, né? Embora traga linhas parecidas com o cabedal original, ele foi atualizado e alinhado um pouquinho à estética do que o time de criação desenvolveu para o projeto como um todo, embora entre sola e sola se mantenham aí originais, né? As dobrinhas, né, Gigi? Parece um... Charpay, né? Eu gosto muito desse tênis. Eu gosto desse tênis justamente por conta da dobrinha. Cara, você sabe que esse tênis tem uma história muito especial comigo, né? Foi um dos primeiros tênis que eu comei com dinheiro. o Top 10 2000, ó, um preto com branco. Tem até uma foto minha que eu estava vestindo uma calça bem larga, a camiseta grandona, ó, que é... Essa foto praticamente o Fred Durst. É uns 35 quilos atrás dessa foto, mais ou menos. E eu estava com o Top 10 preto com branco no pé, assim, puto, acho esses tênis muito, muito, muito foda. Eu só comecei sem cadastro, porque o original tem a língua presa já com os elásticos. Já tem os elásticos. Então, de fato, um tênis que eu gosto muito. É isso. E aí, então, se essa repaginada... Nós vamos falar dos tênis agora com detalhes... Vamos começar a falar dos Top 10? Pode ser. A gente já está falando bem. Quer tirar esses daqui e depois a gente traz? Não, vai sim, meu amor. Vamos assim. Fica com um. Obrigado. O que eu mais gosto. Boa. Eu vou com a laranjinha. Bom, o solado é o Top 10 por inteiro, né? E aí, no Cabedal, é onde a gente tem as maiores transformações aqui. Eu já falei dessas dobrinhas, que é a parte que mais, acho que, chama atenção. Mas ele quase todo foi reconstruído, né, GG? Você que é um conhecedor aí do Top 10? Foi bem reconstruído e a língua, principalmente, né? O original traz uns elásticos. Tanto que seriam as três listras, né, passando de um lado para o outro, quanto também prendendo aqui a língua nesses próprios elásticos e aí tem algumas outras partes para poder passar o cadarço. Nesse aqui é furação normal, com ilhós, a língua soltinha. Mas o que eu acho bem legal desse tênis aqui é que essa parte de trás, que traz esse toque acetinado, ela traz o Ivy Park escrito. E aí, por ela, a gente consegue ver o quanto esse tênis é acolchoado por dentro. Ele é bem fofinho, né? Então, essa parte que seria aqui o contraforte, se fosse tênis fosse de performance, de fato, ela é rígida, mas uma rigidez baixa, assim. A gente consegue meter muito tênis que a gente pega na mão que não sai do lugar, né? Esse aqui a gente aperta, dá uma amassadinha e tal, mas mesmo assim ele é bem acolchoado por dentro de tênis. Muito, muito acolchoado. Parece ser bem fofinho. E aí, a cartela de materiais é legal também, que traz esse nobookzinho aqui, uma camurcinha atrás, um pouquinho mais peluda, e uma malha aqui, que ela... Eu nem sei que tipo de... é um nylon, né? Cara, é um nylon isso aqui. Mas é bem gostoso, porque ela dá uma carga de acetinado, né? É. Porque aqui atrás ele já é acetinado, assim. E por dentro... Um nylon bem fechadinho. Bem fechadinho. E aí, a língua traz também um acetinado, e a parte de dentro do tênis é uma malha também, mais respirável um pouquinho. Porque como é um tênis grande, pra não ficar esquentando tanto o seu pé. E aí, além desse cadarço que tá passado, tem um outro cadarço um pouco mais contrastante. Uh, rapaz, eu não tinha... Que traz o laranja como grande base. Aqui dentro ele é todo laranja por dentro, e o cadarço deu uma sumida. Ah, é isso. Agora, desses dois tênis, tem uma curiosidade, né? Minha, pelo menos. Eu, olhando os tênis, gosto muito mais desse aqui do que desse. Mas esse aí, nas fotos da campanha, ficou muito bonito com as roupas vestidas. Estão falando que essa daqui é a cor do ano, né, GG? Ah, é? É. Não tô sabendo, não. Eu já ouvi essa história. Esse tom meio de laranja, um laranja meio tijolo, não sei. Grande chance de eu ficar demodê esse ano, então, viu? Não gostou. Ah, não gosto. Eu gosto desse cor. É? Gosto. Comprei uma camiseta de uma marca aí, não vou falar, a marca veio torta. Eu reclamei no Instagram, os caras não me responderam. Eu tô ligado. É, foda. Bom, aqui, Ultra Boost Web. Cara, acabei de ter um relâmpago aqui de pensamento. Nenhum deles tem três listras. É verdade. E a Adidas agora, ela tem uma doideira, né, que ela, logo de barra, logo de original dentro da mesma coleção, e é isso. É, teve um, se não me engano, foi um Boost Wear, assinado pelo Daniel Archan, que não foi assinado, na verdade, aí ele fez em conjunto, que ele tinha o logo de barra e o original junto, e aí isso bugou um pouco a galera, assim. Não, e agora, tipo, é isso, tipo, as coleções, elas saem juntas, esse tênis aqui, talvez seja mais voltado pra performance, não sei se você pode fazer desse uso. Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. É um Ultra Boost Web, né, tem o login de performance aqui, o Bad of Sports, na verdade, não sei se aqui, se você cita o Ive Park, nesse tem o logo. Aqui atrás ele tem o logo da Adidas, né, e é o logo antigo ainda, vamos dizer, porque tem o Adidas escrito, né. Ele agora é só três barras, né. Só três barras, mas aí agora a Adidas tá também com essa linha de Sportswear, né. Ela divide os esportes, né. É, e aí eu, de fato, preciso estudar um pouquinho pra entender logo e... Então, ó, da coleção de basquete que a gente viu já. Tipo, tinha o logo, e aí ela indicava embaixo, tipo, basquetebol. Era só as três listras na frente, e atrás as listras com basquetebol, não com a Adidas. As peças de futebol que a galera usou na Copa do Mundo são só as três listras, inclusive a camisa nova do Flamengo também já segue. Não, tem que ser futebol nas costas. Enfim, depois a gente estuda um pouquinho melhor pra explicar esses detalhes pra vocês. Esse Ultra Boost Web traz uma camuflagem aqui em grande parte do tênis. Lembrou, sabe que tênis? Aqueles Ultra Boost da Undefeated. Hum, hum, é. Só lembrança mesmo. É, com boa vontade, sim. Mas enfim, ele traz mudanças de material, mas a estampa é sempre a mesma. Então aqui atrás ele tem essa... parece até um neoprene, assim, essa malha que eles usam aqui. Eu acho que é. E aqui na frente uma espécie de um jacar, né, que também tem essa mesma estampa. Aí tem essa... a costura aí, o térmico fusionado pra juntar os painéis. E o outro térmico fusionado pra proteger aqui na frente, pra você não topar com o dele e acabar rasgando a malha. Aqui atrás o contraforte dele é uma peça plástica bem rígida, bem bonita, assim. Eu achei esse design bem da hora, né? E tem um puxador aqui pra ajudar o seu calce. E aí tem uma espécie de um segundo puxador. Tá ali. Sei lá, pra você pendurar alguma coisa. E uma coisa que eu gosto bastante é esse lace lock aqui, né? Bem bonito, né? Atrava com os cadastros. Você não precisa amarrar, então você ajusta ele no seu pé, vem aqui e estrangula. Vai ficar legal. No caso com o chifrinho aqui, mas enfim. Acontece. É, depois eu só ajeitar. E de fato, o grande diferencial desse tênis é essa teia aqui, né? Esse web que protege todo o boost da entresola. E falando em teia, e falando em teia, rapaz. Aí é teia, hein? Night Jogger é um modelo que eu acho que merece até mais destaque por tão gostoso ele é de usar. Tênis bonito, gostoso de usar. É maszinho e marcou uma época, né? Marcou uma época, assim, foi bem da hora, assim. Mas acho que ele foi... Ele nem subiu tanto, mas pouco que subiu já foi... Puts, com muitas silhuetas da Adidas, né? A Adidas tem essa parada de, tipo, bota umas silhuetas bem legais no mercado. Aí ela tá quase lá em cima e a Adidas some com ela. Esse aqui não sumiu de fato, né? Não, tá aqui ainda, né? Mas ficou aí bem esquecido e... Tá apagadinho. É, as coisas, esse aqui é bem da hora, né? Porque ele sabe esse verde meio musgo aqui, junto com os tons de rosa. De alguma forma, lembra os primeiros tênis que a... De alguma forma, não. Era um Night Jogger, né? Era um Night Jogger, mas não tinha essa... Não, não tinha essa cobertura aqui, né? Esse exoesqueleto. Exoesqueleto. Bom, nesse aqui tem o Ivy Park escrito atrás, embaixo do loginho da Adidas. No de lá também, só que também tem na língua, né? Do pé esquerdo. Do pé direito. Aquela historinha do pé. É o loginho, né? Cada pé é um. Eu acho que ele é refletivo aqui atrás, o Night Jogger tinha muito disso, de ser refletivo, né? Tem que ter, né? Tem que ter alguma parte. Você não sabe por que a gente tá falando isso? Volta aqui no canal, procure a gente contando sobre a história do Night Jogger, que ele nasceu basicamente com um tênis de corrida para ambientes escuros, né? Ambientes de pouca luz. E a parte de baixo dele é meio laranjinha com rosinha. Rosinha bem bonitinho, né? Muito bonitinha. Achei esse tênis bem bonitinho. Estranha um pouquinho o fato dessa armação aqui, meio plástica em cima, e não ter as três listras, mas no geral, eu acho bem bonito. Então, não ter as três listras foi uma parada que me chamou a atenção. Tipo, não aparece as três listras em nada. E tipo, nem repetição de três, tá? Tipo... É, não. Aqui, ó, aparece um bagulho com quatro barras. Tipo, aqui não tem nada com três também. Tipo, eu achei bem foda esse desprendimento da Adidas, viu? Três linhas da costura aí, mas aí tem que estar com muita vontade também, né? Então, três naquela, você tem que estar com vontade de ver também, porque aqui começa com cinco, né? É, sim. Verdade. Enfim, esses são os calçados. Então, só cumprindo, eu achei bem da hora esse desprendimento da Adidas com a parada das listras, tá ligado? Tipo... É porque eu acho que, principalmente o Night Jogger e o Top Ten, a silhueta é muito característica, né? Se você bate o olho, você sabe o que tênis quer. Não precisa das três líssimas, né? Mas, enfim. A coleção inteira, então, esses calçados, mais os cinquenta e poucos itens, mais acessórios que o Felipe já falou, começam a ser vendidas dia 9 de fevereiro no site da Adidas e 10 de fevereiro em lojas parceiras. É óbvio que são vários produtos, cada um tem o seu preço, mas vendo o vídeo agora, você já consegue aí ficar ligado pro lançamento. Com certeza. E por falar em ver o vídeo agora, se você tá assistindo aqui e ainda não curtiu o vídeo, não assinou o canal, não ativou as notificações, tá perdendo tempo. Porra. Não é? Mó tempão a gente falando, não fez isso ainda, perdeu mesmo. Porque aí, chega a notificação, você fica sabendo dos lançamentos antes deles acontecerem. Mas é isso, vou te falar uma coisa, quem não tem cabeça, tem perna. Então, corre atrás do seu prejuízo e aproveita e se inscreve agora. É isso. Ficaremos por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Sem pular, siga o Secrets BR em todas as redes sociais, acompanhe também os nossos podcasts, beba água e seja feliz. É isso. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.